Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, galera, hoje eu vou atender a pedidos de um inscrito, como você montar sua placa mãe do zero, no caso aqui eu vou usar uma placa básica, mas isso serve para todas, claro que as mais novas tem uma tecnologia mais moderna, mas a base é a mesma, sempre você vai ter um processador que você vai colocar, uma memória, as fontes que você vai ter que ligar, os coletores, enfim, isso aqui é um básico para você ter uma direção de como montar uma placa, claro que esse processador aqui já veio com, então o outro de trava muita gente quebra e esse aqui é bem mais prático, você só aperta os quatro parafusos, tem um X embaixo que faz esse serviço, então bora para o vídeo aí, tirar essa dúvida do inscrito e que sirva para várias pessoas, às vezes você quer desmontar sua máquina e fazer uma limpeza e não sabe montar e tem que tirar foto, aí a foto some e você fica perdido, então vamos começar, o processador a gente vai vir normalmente, o encaixe padrão, você vai colocar ele primeiro com a travinha e isso por cima, isso aqui é um conjunto já, e os outros é de borboleta, então a gente vai colocar primeiro a memória, olhando os lados, aqui tem sempre um lado menor que o outro, você vai olhar a memória para não inverter e forçar e escangalhar os pininhos aqui de dentro, então eu sei que o meu lado menor é para cima, vou puxar as alavanquinhas aqui, encaixar ela, e nunca aperte a memória no meio, pega nas pontas aqui, uma aqui e outra trava, ó, travei, beleza? Então vamos pegar a outra, mesma coisa, puxar a travinha, colocar nas duas pontas, travei, tá? Esse aqui é a fonte central, onde você liga sua placa-mãe assim, onde você joga energia nela, né? Então já tem aqui o lugarzinho dela, né? Você vai colocar, normalmente as fontes novas são pretas, isso aqui, esse aqui a fonte é branca, porque é uma fonte mais antiga, mas enfim, isso aqui é um padrão, você sempre vai vir na medida para a sua placa-mãe, e outra coisa, nunca conecte ela assim, ó, daqui e empurre para baixo, porque pode trincar a sua placa-mãe, tá? Porque você vai forçar, isso aqui é duro, então você pode forçar e trincar a sua placa-mãe, eu já trinquei e já vi várias pessoas fazerem isso, então você vai vir o quê? Segurar aqui, ó, enfiar o dedo aqui para dar uma base, e aperta de um lado, aperta do outro, e puxa aqui o meio, ó, e trava, viu? Travou ali, acabou, deixa eu ver assim, ó, travou, acabou, seguro, sem problema de quebrar a placa, nem nada. Aqui é o cabo SATA, é o cabo que a gente vai ligar os HDs, tá? São esses quatro aqui, tá vendo? Esses quatrozinhos aqui, ele tem aqui, ó, a rachadura dele aqui na padrão, vocês tem que olhar e encaixar aqui certinho, ó, esse aqui virado para cá, no caso aqui do HD e aqui do CD-ROM, né? Encaixamos aqui, ó, CD-ROM e HD, é, USB, sempre você vai identificar o USB por um pino tapado na ponta, tá? Esse pino aqui tapado na ponta é o USB. O áudio, que essa placa aqui não tem, é, o gabinete que não tem, fica aqui, ó, tá vendo? Ele é um ponto no meio, aí, ele é um ponto abaixo desse aqui, travado no meio e aberto na ponta, esse aqui seria o áudio. Então a gente vai usar o USB aqui, no USB normal, tá vendo, ó, trava virada para frente, e ali tá escrito, ó, USB, então vamos lá, encaixei aqui, e essa aqui, que é a fonte que liga o, a partir do processamento, né? Esses dois pinos aqui, ele tem a travinha que tem a amostra aqui do lado, tem uma travinha aqui, ó, então você vai simplesmente travar, ó, e tomar cuidado com esse fio, esse fio ele não pode ficar aqui porque ele trava o cooler, muitas das pessoas passam esse fio e deixam aqui, ó, ele bloqueia o cooler, isso vai superaquecer a sua placa, seu processador e, puff, vai empenar todos esses pinos aqui, vai, enfim, vai identificar a sua máquina. Tomem cuidado de eu esconder para cá ou para lá, eu aqui, dei uma esticadinha nele, ó, joguei ele aqui por trás, tá? Então eu sei que aqui ele não corre risco nenhum de pegar no meu cooler e ficar girando. Por que, galera? É... tem outras conexões aqui que não vem o caso, mas no caso aqui é áudio e USB, que é padrão, tá? E às vezes esse USB vem solto, um monte de pininho, é só você seguir a sequência. Nesse caso aqui tá faltando um verde, mas ela vem vermelho, branco, verde e preto, tá? Ah, esse aqui tem o verde e tá partido, provavelmente não tá funcionando. Tô fazendo de uma máquina de um cliente, então isso aqui é do gabinete, tá? Ela vem nessa sequência aqui. Então vamos lá, tá ligado o USB... Essa aqui é a costa de todo mundo. Muita gente quer uma costa com esse escadinho aqui. Mas isso aqui é bem simples. Isso existe um padrão. Basta você gravar o padrão que serve para todas as placas. Não tem outro jeito. tem umas placas realmente que é diferente. A ligação. Mas é rara, são placas específicas. Mesmo que seja igual a essa aqui, tudo colorido, ó. Parece até a bandeira da Copa do Mundo aí, ó. Poção de cor aqui, vermelho, azul, branco... Não importa. A sequência é a mesma. Qual é essa sequência? Na maioria das placas, ela vem assim, preta ou branca. Então, a sequência é o seguinte. Tá vendo o pininho da ponta aqui? Vou dar um zoom. Tá vendo esse pininho da ponta aqui, ó? Sempre vem faltando um. Essa ponta a gente não vai utilizar. É daqui pra trás. É os quatro daqui com os quatro de cima. E sempre se baseando que essa cabecinha que tá faltando, do lado dela é o Power SW, é onde você liga o seu computador. Tá? Lá no botão. Quando você aperta o botão, você vê esse cara aqui que aciona ela. E o positivo é virado pra direção do botão faltando. Então, pra direita. Como que eu vou saber? Ah, qual o positivo? No meu caso, o positivo aqui é o branco. Tá? O positivo é sempre o mais claro. Tá bom? Então, eu vou virar ele pra direita. Vou colocar ele pra direita. Aí eu vou num reset. Ah, o reset às vezes é azul. Não importa a cor. A cor forte é sempre o positivo. No caso, quando não houver o branco, tipo assim, branco e preto, o branco é positivo. Se tiver laranja e branco, laranja é positivo. Verde e branco, verde é positivo. Azul e branco, azul e positivo. Tá? Então, o reset é o mesmo lado, virado, pra direita, atrás do pau SW. Esse aqui não é o padrão, não. Esse aqui não é aqui, não. O meu é aqui. Eu só tô tirando aqui um ponto de referência pra vocês entenderem o que eu tô falando. Na verdade, eu não vou nem pro lugar, porque esse pino aqui é menor. Então, ó. Vou mostrar. Power SW. Os dois primeiros, contando do buraco faltando. Positivo, pra cá, direita. Reset embaixo dele. Positivo, direita. Do lado do Power SW, virado positivo, pra esquerda, o verde e o branco. Tá? Vão ser sempre eles. Verde e branco. Embaixo, vermelho e branco, com vermelho pra esquerda. Então, Power SW, que liga a máquina. Positivo pra direita. Na direção dele, reset SW. Positivo pra direita. Verde e branco. Verde pra esquerda. Vermelho e branco. Vermelho na ponta. Pra esquerda. É a ligação padrão. Se você reparar aqui na minha, tudo colorido. Parece que é carnavalês comé. Mas não é. É padrão. Não vai combinar as coisas. Por exemplo, eu tenho preto e branco, aqui não tem. Entendeu? Eu tenho aqui... Vermelho. Vermelho até tem. Azul. Azul não tem. Ó. Eu não tenho azul. Aqui, ó. Eu não tenho azul. E ali tem. Então, não importa a cor. Importa a sequência. Como eu te falei. Pau SW primeiro. Reset SW na mesma direção. Positivo pra direita. Vermelho. Vermelho. Abaixo pra direita. Verde pra direita. Então, vamos fazer essa ligação. Sendo que ele tá virando pra cá. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Aqui ele tá virado pra cá, tá vendo? Então, vamos lá. Como que eu começo? Começo com... Pau SW, tá? Positivo branco. Virado pra direita. No primeiro slot. Tá. Vem que tem ali, tá vendo? Aquele fogadinho ali da ponta, que não tem pino, é a base da sequência. Você vai ver que a sequência vai bater a mesma. Agora o verde e o branco. Que é a placa, o LED da placa. Do lado. Sendo que... Sendo que... O verde escuro... O verde escuro vai ficar na ponta. Então, vamos lá. Gente, o desenho é muito chato. Tô com uma mão só. Branco. E verde. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Pau SW virado pra cá. Porque o preto e branco, ele se transforma em positivo. O branco, tá? E o colorido, sempre o colorido vai pra ponta. Agora, a gente vai vir com um reset. Quer ver? Ó. No meu caso aqui, o HD LED, que eu falei que era vermelho e branco, ele é amarelo. Então, ele vai ficar como? Amarelo virado pra fora, embaixo do verde. Ó. Essa é a ligação correta. Não é que esses fios atrapalham. O verde já saiu do lugar. Isso é chato mesmo, mas é gostosinho. Vamos lá. Então, ó. Liguei na mesma direção. O vermelho, que seria, né? O vermelho. Mas não tem o vermelho. Vou puxar pra trás aqui pra ver melhor. Ó. Pau SW pra cá. O verde pra lá, com o verde pra fora. Aqui seria vermelho e branco. Mas quando não for, é amarelo. Vermelho pra lá. E o reset, que é onde você reseta a sua máquina, positivo. Tá fora, virado pra cá. Na mesma posição do outro. Vamos tentar encaixar aqui. É chato mesmo. Vou fazer melhor. Vou tirar o Pau SW. Ué. Vou colocar ele, que é mais fácil. Que eu visualizo melhor. Tá. Coloquei ele. O Pau SW já sei. Vou duplicar. Então, essa é a ligação. Tá vendo? Esse é o padrão. Como eu falei aqui. O buraco se baseia no buraco. Tá. Os dois de cima. Pau SW. Positivo pra cá. Embaixo dele, reset. Positivo pra cá. Verde e branco. Positivo pra lá. Vermelho ou amarelo e branco. Positivo pra cá. Então, confere aí, ó. Vê aí. Então, galera. Isso aí foi mais pra tirar a dúvida aí da galera que levam a coça com esses fiozinhos aqui. Então, fica tranquilo que isso é um padrão. Eu vou postar uma imagenzinha. Eu vou postar ali na descrição do vídeo a sequência e o desenhozinho deles. Pra facilitar pra vocês. Beleza? Então, pô. Não esquece de dar aquele like lá. Compartilhar. E faça pedidos aí. Que eu faço o vídeo pra vocês. Tá bom? Sempre que tiver uma dúvida, bota nos comentários. Faz o seu pedido que eu faço o vídeo pra vocês. Tem um outro vídeo aí que eu fiquei devendo. Que é o vídeo do... Criando um backup na formatação do teu Windows. Sem precisar de HD externo e de pendrive. Vou fazer esse vídeo também. Na sequência eu vou postar. Valeu, galera? Um abraço aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!